Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui no canal Nil Artes na Cozinha. Se você é novo aqui, seja bem-vindos. É um enorme prazer receber vocês aqui no Nil Artes na Cozinha. Hoje trago para compartilhar com vocês a receita deliciosa de um bolo. Aquele bolo que você faz assim 10 minutos para o café da manhã, para o café da tarde, para o chá. A hora que você quiser, porque esse bolo é delicioso. Leva poucos ingredientes e fica uma delícia. Anota aí os ingredientes e vamos fazer essa delícia. Aqui no modificador, nós vamos começar o nosso bolo delicioso para o café da tarde. Vamos colocar tudo no modificador super rápido. 3 ovos em temperatura ambiente, não coloque ovos gelados. Vou colocar também 2 xícaras de 200 ml de açúcar. 2 xícaras de açúcar. Eu tenho aqui 200 ml de leite e 200 ml de óleo. Ao total dá 400 ml. 400 ml, 200 ml de leite e 200 ml de óleo. Também o leite está em temperatura ambiente. Não coloque leite gelado, senão vai estragar o crescimento do seu bolo. Eu tenho aqui uma pitadinha, uma colherinha de café de sal. Para dar uma equilibrada. Vou bater um pouco para depois colocar a farinha de trigo. Um minutinho só, só para misturar esses ingredientes. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo. A mesma xícara que você usou para medir o açúcar e o leite, você vai estar usando para medir a farinha de trigo. Essa é sem fermento e eu vou estar acrescentando fermento depois. Vou colocar 2 unidades. Bem cheinha. E meia xícara de amido de milho. Lembrando que eu já tenho aqui uma forma. Essa é a de aro. Então ela está aqui já com farinha, com margarina. Você pode estar fazendo com óleo também. Mas às vezes o bolo gruda. Por isso que eu gosto de passar com margarina, que não tem erro. Então está aqui. Joguei um pouquinho de farinha de trigo. Dei uma misturada. Esse restinho você pode fazer isso aqui. Não vai alterar nada o bolo. Meia xícara de amido de milho. E vamos bater por uns 3 a 4 minutinhos. E depois eu vou estar colocando uma colher de sopa de fermento. Dá uma misturadinha. Não vai haver necessidade de bater mais. E já está o nosso bolo. Gente, em 10 minutos você faz esse bolo. E é importante você lembrar que assim que eu comecei a fazer o bolo. E você também. Quando você começar a fazer seu bolo. Você vai lá. Já liga seu forno. Deixa a 180 graus. Tá? Ligado. Se for forno elétrico. Se tiver duas resistências. Liga apenas na resistência de baixo. Para não queimar seu bolo. Se você ligar as duas. Ele vai assar. Vai queimar em cima. E não vai estar assado embaixo. Então já corre lá. Antes de começar. Liga o forno. 180 graus. 10 minutinhos. Que é o tempo de você preparar o bolo. Ok? Já bati. Vou estar colocando mais ou menos uma colher de sopa de fermento. Fermento químico da bolo. E vou só ligar para misturar. Assim ó. No contrário. Ou assim rapidinho. Já é o suficiente. Gente. Olhem a cremosidade desse bolo. Olhem. Um bolo aí. Que você pode estar tomando no café da tarde. Café da manhã. A hora que te liga aquela pessoa especial. E fala. Tô chegando. Você fala. Mas aí corre. O que eu vou fazer aí para o café? Passa esse bolo aqui ó. Em 10 minutos. Ele vai estar pronto. Olha a massa desse bolo. Que maravilha. Assim que eu estiver assadinho. Eu já compartilho com vocês. Receita finalizada. Olha que delícia. Olha bebê. Muito lindo. Gente. Ficou com um pedacinho aqui só. Muito bom. Me deixei desse mesmo. Viradinho. Olha. Receita finalizada. Olha que bolo lindo. E a forma é enorme. A forma é muito grande. Então é um bolo assim. Você vai fazer rapidinho. E vai ficar muito gostoso. E vai ficar muito gostoso. Obrigado. Oi. 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 Oi.